Eu vou pra que eu vou agredir É o CH da Z, ó Dá licença Dá licença Dá licença Maloqueira chique Trajada de seta Brota no situ Pra sentar na peça Maloqueira chique Trajada de seta Brota no situ Pra sentar na peça Na onda do revéssio Bota e... Não é revéssio, né, boy? Só, só, cada braba Maceta nessa tchuca Na onda do revéssio Bota e tiro na maluca Só, só, cada braba Maceta nessa tchuca Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Eu vou pra que eu vou agredir Eu vou pra que eu vou agredir Eu vou pra que eu vou agredir Por isso, cara, grama Mulher gosta de apanhar Em cima da c*** Mulher gosta de apanhar Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Mulher gosta de apoiar Flavinho, um pancadão Braco demais É melhor que tá até DJ cabuloso Um moral de casa amarela Maluqueira chique Trajada de seta Brota no situ Pra sentar na peça Maluqueira chique Trajada de seta Brota no situ Pra sentar na peça Na onda do revés Eu bote Não é revés Só só cada braba Maceta nessa tchuca Na onda do revés Eu bote tiro na maluca Só só cada braba Maceta nessa tchuca Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha tcheca Eu vou bater Eu vou agredir Eu vou bater Vou agredir Eu vou bater Vou agredir Por isso cara Gama, mulher gosta de apoiar Em cima da cãs Mulher gosta de apoiar Em cima da cãs Vai, minha maceta Vai, minha maceta Mulher gosta de apoiar Em cima da cãs Flavinho, um pancadão Um pancadão Eita El brac Luce Em cima da cãs Me lo quitaste Em cima Em cima da cãs Dona com あo Aboiar Ema Em cima da cãs Ema viz '